Olá, meu nome é Maria Tereza, eu sou de Belo Horizonte, eu sou formada em Direito, trabalho também com constelações familiares, aromaterapia, autocuidado. Quando eu comecei a seguir o professor Wallace, eu já tive uma melhora muito grande na minha vida, padrões, crenças que foram quebradas. E eu estou nessa busca já tem um tempo e hoje eu vim aqui em São Paulo para participar do RQC. Para mim foi muito importante, foi uma experiência única, muito boa. Eu me senti mais plena, mais tranquila, mais leve, me sinto com mais força para realizar aquilo que eu tenho buscado na minha vida. No início do treinamento, quando foi feita a medição, eu estava no final do orgulho, início da coragem, na escala Hawkins, e agora eu estou saindo no fim da coragem. É um treinamento muito especial e vale a pena.